Já bota o capacete que é som de malandro, fechou, fechou, peito ou respeito, ó vagabundo E toca o ice em comando na dutra, acelerando a taikã vermelha, despista dos bota Comemorando mais um plano que foi concluindo, e no toque do beat, o W é nem torto Passei de mil na favelinha, sonho de uma piscadinha, e quer viver uma aventura com o vilão Deixei de canto a nave que assombra, dose de destilado, e sem camisa observando o peão Samba de domingo tá rolando nos pratinhos, trajado de croco, ela olha pra mim Se aventurando numa noite de delito, e se eu tacar álcool ela não vai ter mais fim Samba de domingo tá rolando nos pratinhos, trajado de croco, ela olha pra mim Se aventurando numa noite de delito, e se eu tacar álcool ela não vai ter mais fim Na picota grima, toca poche nova, vou no mal passado, com a linda loura, olho azul piscina Nós há mais de cês só fazendo fumaça, tem várias falando de mim Dia de terça no vitrine é tipo assim, camarade, o esquisado é muito gim Pela lisa sabendo que hoje não tem fim, não, não, duvido não querer A tropa que te banca, não quer tirar lazer, viver na vida mansa Vai fuder até de manhã, só não me passa no Instagram De Panameira, com as bloqueira Que se fez difícil pra mim, vou comer e depois sumir De Panameira, com as bloqueira Que se fez difícil pra mim, vou comer e depois sumir Oh, 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 ah, blué